Boas pessoal, sejam bem vindos a mais um episódio, desta feita irei apresentar a primeira clássica em que a Team Giant irá participar, ou que está neste momento a participar, é o Grand Prix de la Marseille, portanto uma clássica francesa com bastantes colinas, uma clássica acidentada, mas como podem ver no perfil, são colinas, são dificuldades que os seglistas podem passar muito bem, principalmente os homens mais rápidos do Plutão. Os principais favoritos a vencer esta clássica francesa é Ian Becklands da AG2R, Tony Gallopin da Team Blow de Soudal, Yoni Izaguirre da Movistar, depois existem Outsiders que podem surpreender como The Venice da IM Cycling, Mirzman da Quickstep, Oscar Gat de Androni, Vichaud da Fancy Dejeu, Langveld da Cannondale, apesar de não acreditar muito no holandês. Em relação à nossa equipa, trazemos uma Starlist mais ou menos parecida com a que levámos ao Tour Down Under, desta feita com o Lucas Mesgeck, uma das principais figuras da nossa equipa, como podem ver, belos atributos, e até podia ser o nosso líder para hoje, mas como sabem é um homem, um alemão, na nossa equipa está de muito boa forma, que se chama Niki Azard, e que, para surpreender as surpresas, está com mais cinco sensações, ou seja, será o nosso líder, com o Lucas Mesgeck a ser a nossa segunda opção para vencer e para estar na discussão da vitória desta clássica francesa. Faltam 20km, sensivelmente, e estamos a entrar na, digamos assim, na subida final, que se é que se pode chamar de uma subida. Temos uma fuga constituída por quatro elementos, que tem um minuto e 24 segundos de vantagens sobre o boletão, uma fuga, um grupo constituído por Dallantonia da Androni, Lizard da Lotto, Peters da Seg Racing e Leda Noage da Bretagne. Cá atrás, persegue a Lotto Sodal, a Movistar, a Urika, atenção não falámos da Urika, que traz Simon Yates, atenção a Simon Yates, Kocko Lerre também, belo Sprinter, e temos cá a nossa equipa bem posicionada na frente da corrida. Vamos ver como corre, então, este grande perigo de La Marseille. Vamos já posicionar a Lukas Mezek e Nikias Art na frente da corrida, protegidos por Dabaker, Mezek por Dabaker e Arndt por Strangmider, Stammsnider, aliás. E vemos já a Nikias Art a assumir uma boa posição no poletão, sempre muito bem posicionado. Agora é ir sempre a fundo, tentar alcançar a fuga, pois ainda tem uma vantagem bastante interessante. Lá na frente, Dallantonia acaba de perder o contacto, juntamente com Tom Leeser, e resta apenas Peters e Ledwana na frente da corrida. Repare-se que eles mantêm ainda a vantagem. E ataque de tensão neste momento da corrida, fiquei um bocado parado, vou olhar para eles. Ataque de Izaguirre, seguido de Galopan, Raver Moreno, Meersman, Elminger e Palmar. Portanto, atenção que homens importantes são o ataque, mas eu vou manter este ritmo. Reduzir para 75, enquanto o Stammsnider aguentar, irei sempre assim. Com o Mezgek nas costas, atenção, fiz sempre um bom posicionamento. Estamos pretos a entrar já nos últimos quilómetros da speed, nos últimos metros, aliás. Com o Ashargat agora ao ataque. Lizard alcançado, Colbrelli responde e deve nisso também. Pelizotti, atenção. Turou, agora o Stammscleta e Galopan. E vamos ter de aumentar o ritmo agora, estamos na descida. Temos de entrar bem na descida, 85, 85 também. Agora não sei bem quem apostar, Arndt ou Mezgek. Porque Mezgek é superior a Arndt no Spring, mas Arndt está num ritmo bastante bom. Está numa forma bastante boa. Lá à frente, a fuga. Atenção a esta fuga, que tem boas hipóteses de triunfar. Ledwanah e Peters, aliás. Mantém uma vantagem interessante. E agora é a Giant a vir para a frente. Vou meter assim. The backer pode de coisa. Stammsnider vai meter a 99. E vamos continuar então a corrida, com o Stammsnider a lançar os seus sprinters. E estamos prestes a alcançar a frente da corrida, como podem ver. Cá está. Excelente trabalho de Stammsnider, com o Nicky's Arndt na sua roda. E Mezgek na roda de Nicky's Arndt. Arndt que irá até para... E vamos lá ver se... Mezgek, calma Mezgek. Na roda de Arndt. Quer dizer, vamos lá sim. Arndt, na roda de Mezgek. E Mezgek. Cá está, Mezgek a lançar Nicky's Arndt. Não está a ser assim um sprint muito bem lançado. Na frente, Bataglin. Atenção a Bataglin. Atacou-te bastante longe. E agora vou lançar Nicky's Arndt. Após um excelente trabalho de Mezgek. Mezgek. Vamos ver. Será a primeira vitória para o Team Giant. Nicky's Arndt sai agora. Mas atenção. Daniel Osse vai em grande velocidade. Daniel Osse. Nicky's Arndt. Daniel Osse. Vamos ver quem ganha. Vamos ver quem ganha. Ai, 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 ai. E vence Nicky's Arndt. Fantástico sprint do alemão a recuperar posições, metros. A Daniel Osse que também saiu muito forte. Destaque também para o oitavo lugar de Lucas Mezgek. E cá está a primeira vitória da Team Giant. Top 10 deste grande perigo de La Marseille. Com Nicky's Arndt em primeiro. Daniel Osse em segundo. Pimo Ligart em terceiro. Antony Gersland em quarto. Sandr Olst Enger em quinto. Tony Galopan em sexto. Henrique Bataglin em sétimo. Lucas Mezgek em oitavo. Sonny Colbrelli em nono. E Paul Martens em décimo. Cá está. Excelente vitória para Nicky's Arndt. Depois de um excelente trabalho também da sua equipa. Sam Smither. Também de Becker na subida. E Lucas Mezgek. Nos últimos quilómetros. A estar perto do alemão. Que fez um sprint formidável. Vamos até ver os pódios. A primeira vitória para a Giant. Nesta é a temporada 2 Malik. E isso cá está. Que o Nicky's Arndt nasceu o protagonista do dia. E em termos da equipa. Da classeção por equipas. A time já é a tentar em terceiro. Um grande resultado para a nossa equipa. Bem pessoal. Por hoje é tudo. Espero que tenham gostado. Amanhã voltarei com mais uma clássica. Que penso seja na Itália. E já sabem. Bem. Espero que estejam a gostar. Mas se houver alguma correção a fazer. Espero que digam. Vá. Fiquem bem. Obrigado. Tchau. Tchau.